Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Nesse episódio eu vou estar comprando mais uma propriedade Essa propriedade dessa vez é o estúdio de filmes E também vou estar fazendo suas missões para gerar renda Dinheiro tá de boa, tem bastante ali Então vou estar comprando aqui, custa 60 mil Propriedade comprada, assim como todas as outras eu posso salvar meu jogo aqui Mas eu já vou estar iniciando a primeira missão Ação Uou, agora isso é grande 12 inços, isso é regulamento, baby Corte! Quem é esse estúdio? Você, você, por que você está no meu espaço? Por que? O que é essa coisa? Aliens? Fishing polos? Quem nunca viu um shark tão grande? Tudo isso tem que ir Por que você está no negócio, você prick? Por que? Por que? Por que é isso? Isso é minha arte Segurança! Olha, você pomposa assalda, eu tenho você agora Eu tenho tudo isso Nós vamos transformar esse lugar, eu vou fazer você rique Você, você, você é Tommy Vicente, mas eu pensava que você... Isso é certo Nós vamos fazer algumas mudanças aqui e começar a fazer dinheiro real Na verdade, você já pensou sobre... Primeiro, nós vamos precisar de alguns bons bons Sim, as garotas estão bem, mas você... Uau! Vamos lá, então, buscar candy Cadê? Eu acho que tem uma moto por aqui Não, eu vou comer o carro mesmo O Tommy comprou a propriedade Então, o diretor ali estava na maior enrolação O Tommy já deu a maior bronca Falou que ele que manda no negócio E que eles vão ganhar dinheiro pra caramba agora Vão ganhar dinheiro de verdade E pra isso ele vai fazer várias mudanças ali Pra começar com as atrizes Nós vamos lá buscar a primeira Que é a Candy Sucks Uma atriz muito famosa aqui em Vice City Ela até aparece na cena das primeiras missões Aquela missão da festa no iate do Coronel Cortez Aparecem algumas outras figuras e outros personagens Que já conhecemos e vamos conhecer no decorrer do jogo Uma coisa legal é que nessa rua aqui tem uns paquímetros Aqueles negócios ali, ó Se atropelar, sai dinheiro, ó Chegamos aqui no local pra pegar quem Eu acho que tem que ser a pé Sujou Sujou Vamos pegar uma arma aqui, ó Ah, o cara fugiu Deixa eu matar esse cara Nossa, o cara tá armado, mano Olha lá Aí fora A gente short, não sei Olha o maluco, o taco aqui, folgado O outro fugiu, ó, de carro Vamos atrás dele Vamos atrás do carro lá Ih, furou o pneu Acho que não Acho que não Furou não Vamos atrás dele, mas acho que ele não foi muito longe Vamos atrás desse safado Ah, ele tá ali, ó Só meter bala nele Aquele mano ali, olha lá Bateu no táxi Valeu, táxi Me ajudou, olha lá Os caras desceram, ó Tem um negócio que explodir o carro, ó Aqueles caras ali não vão parar de aparecer Ah, explodiu o carro Já era Agora vem esses caras aí Já era também Beleza Ah, deu uma estrela de procurado Como sempre Não pode nem eliminar uns carinha aí, ó Inclusive vem atrás E um spawn na viatura na hora Você vê Mal apareceu a estrelinha Já apareceu a viatura Eles vão voltar lá Pegar a Candy Acho que essa estrela de procurado aqui Vai sumir logo Eu não vou no P-Spray, não Ah, desculpa, Tieto Pelei você Chegamos Agora vamos pegar a Candy Ó, ficou até a marca ali Dos carinha que morreu Entra aí, Candy Acho que tem que ir a pé Na marca rosa Vamos nessa Entra aí, Fia Entra aí, minha querida Leve a Candy Se encontrar com a Mercedes Vamos lá Pegar a Mercedes agora Mercedes, filha do Coronel Cortez Ela que vai ser a nossa outra atriz O pneu do carro tá furado, mano Agora tá furado Na hora que eu desci Aqueles caras furaram o pneu do meu carro Vou pegar outro, hein Ou vai assim mesmo Acho que vai assim mesmo É melhor chegar lá com mais estilo, né Mas vamos assim mesmo Se dá pra andar Isso, animal Deu a placa Deu o poste Arrebenta ainda mais com o carro Também que tá pertinho Ah, tá aqui na pissaria Vamos entrar lá Guardar as armas aqui Pra parecer mais comportado Isso aí Com a Mercedes não foi difícil Ela topou na hora Nossa Olha que doideira A mulher passou por cima de nós Caraca Nunca vi um NPC fazer isso, mano O louco, mano Essa é bruta, hein Vamos lá Entra aí logo, mano A outra já é mais bobinha, né Você vê que a Mercedes é mais esperta Vamos lá Vamos levar elas lá no estúdio Pro Steve Você viu, mano O NPC Pulou por cima de nós ali Opa, acabei passando aqui Pra cá Isso aí Primeiro a primeira missão do estúdio Eu vou tá fazendo as As outras Até completar A propriedade Ela gera renda Aí com isso Eu vou tá fazendo Os saltos únicos Eu fiz isso Porque tem alguns saltos únicos Que Só vão tá liberados Pra fazer depois De uma certa missão Que tem ali no estúdio Ou dá pra fazer Durante a missão também Por isso eu deixei Pra comprar o estúdio agora Depois eu tá Fazendo o restante dos saltos Beleza Primeira missão do estúdio Cumprida Posso até salvar meu jogo Ou posso iniciar Uma outra missão ali Tommy Sonny Obviamente você está Sofrendo de problemas Então eu vou tentar De novo Onde é o dinheiro? Onde é o dinheiro? Onde é o dinheiro? Onde é o dinheiro? E onde é o meu Corte? Ou a sua nova acção? Você está fazendo um Idiota de mim, Tommy E eu não estou rindo ainda Tá aí o Sonny Mais uma vez Muito puto com o Tommy Querendo o dinheiro dele Mas vamos lá Fazer mais uma missão Como está o filme indo, Steve? Bem Candy é um natural E aquela nova garota Ela é insatiável Ela foi por meio Da parte da casta E da crew Antes de eu mesmo Tive uma lida Fever-heating Anyway Hey, tomorrow We're going on location To shoot the boat scenes Boat scenes? What boat scenes? The fishermen Are in the throes of passion When the giant shark Comes in What did I say About the giant shark? Oh, boy I said No giant shark Alright? Just keep the cameras Pointed at the poontag Okay, okay Hey, Tommy You guys got to try, right? Get those flyers Printed up Yeah, but nobody's Gonna let us Distribute those things I mean, they're just Too, uh They're unimaginative You don't worry about that I've got my own ideas For distribution Okay Hey, Candy In my trailer Vamos lá Então A gente precisa fazer Edificação Aqui no estúdio Tommy Como é um cara Muito inteligente Ele já tem a solução Pra isso Vamos usar O hidro-avião E pra pilotar o avião Vou estar usando o controle Legal Essa missão Vou ter que passar Pelo checkpoints Pra começar A distribuir Os panfletos Lembrando que tem Um nível de combustível Ali na direita Não posso demorar muito Senão vai acabar O combustível O avião vai cair Mas tem que traçar Uma rota Certa Pra Fazer isso O mais rápido Possível Tem que passar Pelo checkpoints Azul Pra começar A soltar Os panfletos Aí ele fica Soltando os panfletos Eu passo Um checkpoints Vermelho Aí ele vai parar Aí eu começo Em outro Em outro lugar Faço do mesmo Do mesmo jeito Até que não Fica muito difícil De guiar Esse avião Com controle Aqui ó Terminei Agora tem que entrar Tem que seguir Essa rota Pra não ficar Muito perdido Fazer essa rota Aconselho Fazer essa rota Aqui Que vai dar certinho Não tem erro Tchau 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 Amém. 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 Deu certo. Tem bastante combustível. Agora são os últimos checkpoints. A impressão é que vai bater nas árvores ali Mas é só ir com calma aqui Dá de boas Esse aqui eu tenho que entrar ali na rua No meio dos prédios Só abrir bem a curva aqui Dá de boa Já era, missão cumprida Foi bem tranquila Vamos voltar lá no estúdio pra fazer mais uma missão Ok, o que é o problema agora? Ssss! Depois de um encontro com os inimigos O nosso herói não consegue pensar em nada Mas esse grande faelic mountain E aí eu quero fazer a cena com os patos Mas então... Eu não quero falar com isso Só que vai, vai Você mencionou algo sobre um... Legal problema no telefone O congressman Alex Shrub Has jumped on the pre-election bandwagon E ele vai para o Puritan vote As rumores são que ele vai apoiar medidas Para restrição, vamos dizer, a mais fleshy Aspects da grande entretenção do mundo da grande entretenimento Oh, ok, ok, ok Ok Candy, você conhece Shrub Você tem alguma coisa, Kinky? Ok, uh-huh Oh, sim Oh, sim 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 Você me disse que você conseguiu isso Foi uma parte do, uh... O que ela estava falando? Ei, eu nunca posso dizer De qualquer forma Você provavelmente é melhor Seguindo ela depois da chute Ver se ela vai te levar A sua nova amizade Você tem uma câmera? Sim, dê-lhe uma câmera Vamos lá Essa é a primeira e única missão Que a gente usa uma câmera No GTA Vice City Que eu me lembre Deixa eu dar um zoom aqui na Candy Para dar uma conferida Eles botão no meio da zoom Botão direito mira E o da esquerda tira a foto Vamos pegar um helicóptero A Candy vai num encontro Então a gente vai ter que Seguir a limusine que ela está Usar esse helicóptero aqui Muito bom Estarei usando novamente O controle aqui Para pilotar o helicóptero Para ficar mais de boa Porque nessa versão aqui Os controles não estão mais do jeito Que eu costumava usar Na versão clássica Só esperar a Candy entrar na limusine Para a gente seguir Ele já entrou na limusine Já está partindo O contexto dessa missão É que o congressista Alex Ele quer se reeleger E para isso ele precisa De um voto De uns caras Bem certinhos Puritanos Então por isso Na campanha dele Ele promete Ser bem rígido Com os filmes adultos Ao ponto de censurá-los Isso está incomodando Muito o Tommy Então a Candy Não quer revelar nada Sobre ele Mas eles vão ter um encontro Ela com o congressista E o Tommy pegou a câmera Porque ele vai tentar Filmar algum momento De constrangedor nele Para fazer chantagem Por isso A gente está seguindo A Candy Até No apartamento Desse congressista Para a gente tirar foto De algum momento Para usarmos isso contra ele Nossa mano O cara bateu O limousine Na caminhoneta Ali Meu Deus E vai embora Como se nada Tivesse acontecido Não quer pagar não Volta lá mano Paga o conserto Do cara Vamos lá No apartamento Então Alex, também conhecido como Martha. Vamos lá então. Preciso tirar três fotos boas. O hotel WK fica em frente à cobertura. Vamos entrar, né? Vou deixar o helicóptero aqui, ó. Vamos lá no último andar pra gente tirar as fotos. Uma porta lateral que dá acesso ao hotel. Beleza, é aqui mesmo. Vamos lá no último andar. Que é uma posição privilegiada pra gente tirar as fotos. Ó, eu tenho onze negócios aqui de... Dá pra tirar bastante foto, mas só preciso de três. Seria legal se eu pudesse ficar depois com a câmera. Mas acho que mesmo que eu não gaste tudo aquilo ali, não dá pra ficar com a câmera. Beleza, cheguei no local. É lá mesmo que eles estão. Vou dar bastante zoom. Bastante zoom, mais um pouquinho de zoom aqui, ó. Beleza, perfeito. Agora eu vou tirar umas fotos aqui. Ó, perceberam que estão sendo espiados. Beleza, mas a gente tira as fotos. Já era, ó. De repente, cinco estrelas de procurado. Só isso. Só cinco estrelas. Deixa eu pegar uma arma aqui já. Que a polícia já tá aqui na porta. Certeza que eles já estão me esperando. Com uma estrela já vem polícia. Imagina cinco. Já tá até o FBI, SWAT, tudo. Só falta mais uma estrela pra vir o exército. Vamos lá, muito devagar. Os caras tão aqui bem armados. É só fugir com as fotos. Eu já tenho as... Olha lá, cara, olha lá. Porque ele não mira e anda, mano. Isso que complica. Olha lá. Isso rapidão, ó. Vamos botar a cara aqui, olha lá. Olha lá. Olha como que arranca do colete, ó. Estão muito bem, ó. Vai ter mais ali, ó. Tem mais um ali, ó. Olha lá. Ela não acerta, merda. Olha lá. O meu colete já era, ó. Começou a arrancar da vida. Olha, ainda bem que eu fiz missão pra vida ficar mais alta, hein. Fiz as missões de pizza boy. De vigilante, ó. Aumentar a vida, o colete, ó. Foi muito importante. Deixei o helicóptero aqui, ó. Já pra fuga, ó. Agora é só pegar o helicóptero e partir com as fotos. Já era. Cinco estrelas mesmo. Ainda bem que aqui não tem caça pra derrubar. Acho que no máximo o helicóptero da polícia pode me pegar pelo alto. Mas é só ir rapidão lá que a gente não deve ter problemas. Então a verdadeira identidade do congressista foi revelada. Isso vai ser uma boa chantagem ao nosso favor. Vai ser muito bom pro nosso estúdio, pros nossos filmes. Oh, louco, mano. Tomei alguns tiros ali, hein. Só pousar o helicóptero aqui e finalizar a missão. Opa! Droga! Ela tá pegando fogo, mano. Sai, corre, 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 tome. Já era. Missão finalizada. Aí, missão cumprida agora. Quase que a gente morre explodido ali. Mas vamos fazer mais uma missão. Eu amo essa mulher! Onde está mais por hora do que você faz! Oh, desculpe, Steve. Eu estava pensando, nós precisamos de um tipo de grande estúdio para realmente promover a lançamento. Uma coisa que vai fazer uma verdadeira impactada na cidade. Você tem alguma ideia? Vamos lá, vá para o centro e ajuste o lofote no topo do prédio. Para essa missão, vamos precisar dessa moto rápida. Olha lá, eu preciso ir para o topo dos prédios. Um dos elevadores deve ir até o local. Vamos lá, vamos rapidão lá. Então, nessa missão, a gente vai ter que chamar a atenção da cidade mesmo. Então, o Tomei, como muito inteligente, já tem uma ideia para isso. E um dos pontos cruciais para essa missão é essa moto aqui. Ela é obrigatória usar a moto. Seria muito mais fácil pegar um helicóptero e pousar lá no lugar que a gente precisa. Mas a missão é desse jeito, então vamos fazer assim. Essa moto pega muita velocidade, até fica difícil frear às vezes. Chegando aqui no lugar onde vai ter o elevador. Aqui nas escadarias. Muito cuidado aqui para eu não cair. Beleza, é ali que tem o elevador. Tem até um pacote secreto ali. Depois vou pegar ele. Ah, ali diz. A coisa ruim é se eu cair. Eu tenho que voltar aqui toda vez de novo. Eu tenho até as 7 horas da manhã para terminar essa missão. Mas se eu cair ali mesmo, eu tenho que voltar, subir o elevador e tudo de novo. Vou pegar bastante embalo aqui. Aqui contou com mais um salto único. Aqui eu já faço direto outro. Aqui vou dar uma parada. Eu não posso cair. Se eu cair, eu vou ter que voltar lá no elevador de novo. Quer dizer, eu posso cair da moto, mas eu não posso cair do prédio. Só algumas rampas que contam como salto único. Só foi aquela lá atrás. Mas se eu não me engano, nessa missão tem duas ou três. Só foi aquela lá e vai ter outra mais para frente. É importante pegar bastante embalo aqui onde precisa. Tem lugares que não precisa de tanto. Às vezes se pega muito embalo. Acaba atrapalhando. É melhor demorar um pouquinho mais para se arrumar aqui para fazer a rampa direitinho para não cair. Porque o tempo dá de boa. Do que cair e ter que começar tudo de novo é pior. Essa quase que não deu. Foi por pouco. Tem umas que são bem fáceis. Que é só passar mesmo. Não tem erro. Isso aconteceu é um exemplo que eu falei. Essa aqui eu não precisaria tanta velocidade. Peguei velocidade mais do que precisava. Acabei batendo e caindo. Mas não tem problema cair. Da moto pode cair. Mas só não pode cair daqui de cima. Do percurso. Está dando tudo certo. Por enquanto não errei nenhuma rampa. Bem de boa. Está tranquilo. Dá para fazer até as 7 da manhã. Bem de boa. Só mais algumas rampas já finaliza. Dá para fazer na sequência aqui. Quase acabando o percurso. Tem que ter muita calma. Aqui já dá para rampar. Não precisa de tanta velocidade. Aqui já aproveito o embalo. Uma distância mais longa. Eu acho que esse é um salto único. Mais um salto único na missão. Só nessa missão foram dois. Finalmente cheguei no ponto que eu precisava. Já até armou a rampinha ali para me descer. Agora é só finalizar aqui. Tchau. 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 Missão cumprida Tem uma conquista ali É a conquista por não ter caído Dos prédios Propriedade completa Também agora vai gerar uma renda diária É só fazer a coleta Agora fica refletido A nossa propaganda no prédio Vou pegar minha moto e vazar daqui Muito legal a luz refletida ali no prédio Isso aí Essas foram as missões do Estúdio de Filmes Muito obrigado por assistir Um grande abraço E até a próxima Falou